Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Menkai, seu anfitrião, trazendo mais um game, sim, de terror, para você que gosta de jogar jogos à noite, no escuro, coloca o headset aí nesse ouvido, apaga a luz e vamos que vamos, que é a coisa que o bicho vai pegar, hein? Olha o bicho vindo, moleque. Bom, vamos lá. Eu adiantei algumas coisas porque ele começa andando aqui na geleira, lembra muito Dead Space, então para adiantar, para não precisar ter que fazer tudo de novo, eu adiantei. Então, aqui é o início mesmo, então vamos lá. Bom, só para lembrar, o jogo está no idioma inglês também, esse não tem português, nem legenda, nem nada. Beleza? Então, para quem tem vontade de entender a história, que realmente joga esse estilo, realmente, a gente geralmente costuma entender a história. Deixa eu ver aqui, LT, RT, tá, entendi. LT, é esse aqui, aqui. Pronto. Aqui, aperta o... Ok. Tem uma bateria ali, então se eu fazer isso aqui, vai escurecer, olha, para ficar mais sombrio, assim é melhor, né? Problema que isso aqui parece que tem gases, né? Ó. Eu acho, né? Pelo menos eu acho. Crescione X. Ó. Estou falando a você que tem gases aqui, negócio. Hum, projeto. Ó lá, eu acho que vou apagar, viu, cara? Né? Porque senão eu vou me lascar aqui. Vamos lá. Não tem nem mais ou menos um dia aí que eu coloquei o... Noite, grito da noite, né? O ano do jogo. Aí, só que tá, eu falo em português, tá? A noite do grito. Era a tradução do jogo. Opa. Só que aqui, essa bateria, ela acaba. Né? E isso é bom. Jogos assim que a bateria não acaba, fica um pouco meio, ó lá, ó. Tá vendo? Ó lá. Peguei a bateria. Ó, tem outra bateria aqui. Minha bateria aqui tá boa. Aí, esse estilo aqui, ele é mais pra, ó. Mais pra horror. Porque, claro que ele também tem elementos de terror, só que... Você aqui tem que se esconder, como sempre, né? Nunca vai enfrentar os monstros aqui. Deixa eu ver aqui. E a bateria vai acabando. Isso aqui é um gás, ó. Tá escapando, sei lá. Ó, rapaz. Aí, eu passei por aqui. Podia ter entrado aqui dentro, né? É isso mesmo. Mais um estilozinho, né? Ó. Assim fica bem sinistro, né? Bem sombrio. Então, jovens, já que aqueles que estão me acompanhando agora aí, se possível, usa o headset, tá? Apaga a luz. E vamos embora. Ó. A luz acabou. Pique, 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 pique. Ah. Flash. Ei, caramba. Velho, isso aqui tem barril de explosivo, cara. E eu com essa merda aqui, ó. Aqui. Pronto. Bom, eu acho que aqui, ó. Olha o que se passa na cabeça de um cara entrar num lugar desse, assim. Diz aí. Fala a verdade. O que se passa na cabeça? É. E como eu sou escroto, como eu não presto, esse jogo também vou indicar para o Seb fazer uma série aí no canal dele. Como ele é medroso. Então, mais um jogo, Seb, que eu estou indicando para você aí, para que você possa fazer uma série. E liga, porra, para o seu canal, beleza? Então, vamos lá. Opa! E, cara, esse jogo, esse aqui está mais sinistro do que o outro que eu te passei, tá? Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui já tem monstro, eu vou logo avisando. Né? Tem criaturas. E essas criaturas podem te prejudicar, te afetar. De alguma maneira, eles podem fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Né? Já que... Não, não, não. Essas portas aqui não abrem. Acho que eu vou ter que encontrar alavancas, como aquelas que eu encontrei ali. Para poder entrar e vasculhar. Eu ainda não entendi. É? Eu vi o trailer do jogo. E... Não sei exatamente o que se passa para o cara estar entrando aqui. Sei lá. Loucura, né? Olha só isso, cara. Eita! Ah, aqui você tem que ir para poder entrar. Bom, aqui já tem luz também. Opa! Eita, caramba! Bom, aqui tem luz, então não precisa eu gastar a minha... Oh, vá, velho. Eita, foi aquilo ali, cara! Deixa eu dar uma acendida na luz aqui, ó. Ó. Tá vivo! Tá vivo, viu? Ó! Tá, entendi. Parece que o... O deslize... Machucou eles. Bom, provavelmente é aqui que eu tenho que passar, né? Ai, caramba! Pô, meu filho, calma aí. Tem para todo mundo. Ué, estão se beijando, né? Que isso? Se eu passar aqui, eles me pegam. E aí, filho, tudo bem? Posso passar? Ih, velho, como é que tá afim aí, hein? Ah! Ah, tá. Eu só brinquei um pouquinho, os caras já... Vou acender a luz aqui, ó, pra vocês aí, ó. Nossa, cara, olha isso, velho. Bem detalhado, hein? Quero soltar só o músculo. Bom, vou adiantar, porque senão eu não vou poder mostrar muita coisa do jogo, né? Olha, Sebi, que jogo maravilhoso pra você jogar. Bem, bem sombrio. Daquele jeitinho que você gosta. Bom, criançada, vamos lá, vamos lá dizer o que é que eu tô achando do jogo no momento, nas primeiras visões que eu estou vendo aqui o jogo. É... Seguinte, o jogo ele tá rodando aqui a 60 frames por segundo. Graficamente o jogo é bom, ou seja, porém, a configuração que o jogo tá pedindo, pelo menos do que eu vi lá, né? Na Steam, é um pouquinho elevada. Um pouquinho elevada. Eu ainda não entendo por que ele tá pedindo esse exagero de... De gráfico, ou de configuração, ou processamento do computador, pra chegar a esse ponto, né? Eu não vejo tanta cena. Não sei se é os detalhes do ambiente gráfico, não é nem pelo personagem. Porra, falando em personagem, eu não tenho pé, cara. Olha só, eu também não tenho mão. Nossa, velho. Que coisa, hein? Bom, e graficamente, é um ambiente... Nada mal. Não é ruim, não. Né? Eu tenho dois tipos de luz, né? Que é a lanterna. Só que ela gasta. Então... É algo que eu vou ter que usar... Ou melhor, administrar muito bem. Então, é preferível usar mais o isqueiro. Que ele é infinito, na verdade. O personagem aqui, ele tá podendo abaixar, né? Por enquanto, eu não tenho muita coisa pra fazer, não. E eu não sei exatamente o que esse personagem está fazendo aqui. Ó, peguei uma bateria. Olha, você também não estoca. Isso vai ser ruim. Você não pode estocar. O que é que eu posso dizer mais do jogo? Bom... Aqui, nada. Bom, o fato dele estar em inglês, já vai dificultar muito pra quem deseja entender a história. Já vai ser mais complicado. Ah, o nome do jogo é... Amigdala. Amigdala, por exemplo, eu acho que é esse o nome exato, né? Eu não sei. Ele nem exatamente está em inglês. O... O idioma dele, se não me engano, é essa palavra. Amigdala. Ela também é africana. Se não me engano, é africana. Aí, acende aí. Eu lembro aqui no trailer também, eu vi uma criatura. E você tinha que correr da criatura. Por enquanto, eu não achei essa criatura ainda. Ó, interessante. O jogo é interessante. A temática é interessante do jogo. Eu quero ver o que é que vai se dar. Pela história que eu vi, o cara, ele é... Sei lá, ele é meio psicopata. E a Amigdala, se você não sabe, é alguma coisa a ver com o cérebro. Então, eu não vou falar muito para não spoiler. Mas, essa referência de nome é alguma coisa do cérebro. Ou do cérebro. O cerebelo, na verdade. Eita, caramba. Boa que é sangue. Parece que tem criaturas, algo do tipo, que talvez matou aqueles caras. E eu não entendo por que esse cara está entrando aqui. Muita loucura, né? De uma pessoa fazer esse tipo de coisa. Eita, você não tem nada para se defender. É meio esquisito, hein? Aqui já encontrei uma bifugada. Olha. Olha lá, olha lá. Ah, ficou com medo, foi, Fio? Fica com medo, não. Fica com medo, não. Que o bicho vai pegar, viu? Opa. Mas, irmão, dá para saltar isso aí? Eu estou precisando disso aí, cara. Bom, eu acho que ele não vai soltar, não. Agora sim. Deixa eu ver. É, eu peguei, né? A arma. Porém. Não posso usar. A labificação. Nossa, você está bem estragado, hein, cara? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não está inscrito no canal, sinta-se à vontade para se inscrever. Comenta aí, compartilha esse vídeo e deixa aquele like maroto para ajudar a divulgar esse vídeo. E fala aí se você tem coragem de jogar o jogo, se você pretende jogar. Se você for jogar, deixa seus comentários aí embaixo. Fala aí, Menkai, eu vou jogar sim. Eu tenho coragem. Eu sou macho. E no caso das meninas, né? Fêmeas. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Menkai. Fica com Deus. Que é muito bom ficar com Deus, não é isso mesmo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou e fui.